O senhor mora aqui há quanto tempo? Cinco anos. E essa situação já perdura faz quanto tempo? Dois anos. O senhor já reclamou, já procurou, já veio a imprensa aqui e até agora nada foi resolvido? Já veio todo mundo, Balanço Geral, TV Jornal, Gazeta, até a Globo já passou por aqui. Mas consertaram e a situação voltou após as chuvas, faz quanto tempo que esse buraco está dessa forma aqui? Eles vêm e consertam, mas na realidade faltam quatro manilhas aqui embaixo e eles não colocam a manilha. Então não adianta, já falei várias vezes que o serviço que eles fazem são fazer o serviço sem colocar as manilhas, mesmo se você vestir roupa sem tomar banho, você está entendendo? E eles não escutam isso, porque nem há 15 dias atrás eu falei com o senhor Félix, ele falou bem que quarta-feira passada, ele vinha vindo aqui para ver o serviço, mas até hoje ele não apareceu para ver o serviço. A nossa reportagem acompanhou ontem à noite um veículo, um Ford que acabou não vendo o buraco, porque não tinha sinalização alguma e ele caiu nesse buraco, teve que ser removido daqui com guincho. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu ou já ouviu outros casos? Não, já é o quinto carro que cai aqui. E moto? Moto já caiu duas. O apelo que o senhor faz, aproveita o espaço, faça um apelo aí para as autoridades, e se tomar algum tipo de providência para que esse problema seja solucionado. Eu gostaria que eles dessem o mesmo valor que eles dão em nós aqui quando paga o IPTU para eles, que eles dessem valor em nós para vir socorrer nós no buraco, não é estátua. Pedrinho, uma palavra aí com o senhor, só. Situação aqui, o senhor passar por um buraco como esse, é difícil para o senhor? É bravo, né? O senhor mora por aqui? Não, graças a Deus não. A noite, sem sinalização, o risco do senhor passar com o carro aqui, a gente está acompanhando, é grande. Ontem um carro acabou caindo aqui. Não ia cair aí dentro, não fiquei sabendo. O senhor tem medo aqui? Não tem nenhum tipo de cavalete, nada aqui? É, muito perigoso, principalmente se tivesse criança, né? Vamos ver aqui o que o senhor vai fazer para passar. Vamos acompanhar então o senhor passando e mostrar a dificuldade dele aqui, ó. Porque, olha só o risco que ele é obrigado a correr. Olha o que passa, a roda do buraco. Isso à noite, sem sinalização alguma, sem dúvida nenhuma, se torna um risco muito grande. Para quem passa aqui pela rua Claudete Mercuri Caldeirani, no Jardim Adélia Cavica, em Nimeira. Com as chuvas, essa água parada aqui já chegou a ficar por quanto tempo? Há muito tempo, viu? Foi o que rachou a casa da dona dessa aqui, o piso de dentro da casa dela, foi tudo rachado por dentro. Ela teve que trocar tudo inteiro, pensando que eles tinham arrumado e fora os canos que eles deixaram tudo aqui na rua e não colocaram, vieram buscar e levaram embora de novo. E há dois anos vocês convivem com uma situação como essa? Sim. Ainda mais quem tem carro e moto para poder ter que sair e fazer coisas urgentes, né? Como vai fazer? E quem tem criança pequena, gente doente, adulto doente, com problema de coração e tudo, como vai sair correndo com uma pessoa, sendo que não pode, não tem como você sair com um carro seu. Não tem como você sair com uma pessoa, não tem como você sair com um carro seu. Não tem como você sair com uma pessoa, não tem como você sair com um carro seu.